Senhor presidente, novamente os colegas que permanecem no plenário, imprensa, os internautas, eu faço uso da explicação pessoal somente para me reportar ao dia de amanhã, 7 de setembro, o dia tão famosa, o famoso grito da independência, o Dom Pedro na época subiu uma mula, porque fosse um cavalo e não conseguia chegar às margens do Riacho de Piranga, e acabou proclamando a independência meio que de medo, foi um acidente, foi um fato incidental no processo, mas enfim, vivemos um Estado democrático de direito, numa independência política, isso tudo bem, mas não independência econômica, lamentavelmente. O Brasil ainda precisa de muitas independências, e depende principalmente dos seus representantes e da comunidade que está em cada bairro, em cada cidade, cada município, cada Estado e na Federação. O 7 de setembro, na verdade, deveria ser o dia onde todos pudessem dar o grito de liberdade, mas lamentavelmente, senhores, nós não temos muita liberdade, não. Porque a liberdade, ela teria que ser plena, plena, desculpem, plena. Hoje você sai do portão para fora e não sabe se volta. Hoje você não entra no portão, muitas vezes, da sua casa, sozinho, mas os bandidos a seu lado. Onde é que está a liberdade da segurança? Cadê o civismo brasileiro? Onde é que está o civismo? Onde está a ordem e o progresso, a não ser naquela faixa, ao centro da bandeira brasileira? E isto começa no nosso município, na nossa cidade. Onde é que estão as comemorações alusivas à Semana da Pátria? Sei que tem algumas escolas no município ainda, que mantém essa tradição, duas ou três escolas. Na nossa gestão lá atrás, nós uníamos todas as escolas. Fanfarras, bandas, polícia militar, corpo de bombeiros, guarda municipal. Fazemos uma festa, as últimas foram ao longo da rua 15 de novembro, onde milhares e milhares de pessoas participavam. E hoje, diz que teve uma comemoração alusiva, no domingo passado, não é, vereador, professor Valde? No Parque da Fonte. Eu não tive muita notícia, não sei se a imprensa teve. Mas, o que é, na verdade, não aconteceu na nossa cidade, não vai acontecer. E isto é lamentável. Porque, cidadania plena, vereador Vieira do Banco, é aquela praticada dentro da cidade, no bairro, no centro, nas periferias. Envolvendo as crianças, envolvendo as crianças, envolvendo a solidariedade, envolvendo o civismo. Isto é, pátria. E, lamentavelmente, nós, mais um ano na nossa cidade, não vimos isso. Então, fica aqui a minha solidariedade para com aqueles que ainda têm amor à pátria e que se irmanam às comunidades e promovem o civismo brasileiro. Que, lamentavelmente, está no esquecimento. Esquecimento na escola, na sala de aula, na comunidade. E isso faz muita falta na formação do cidadão. E a escola tem grande parcela de contribuição e tem feito a sua parte. Só que, aqueles que detêm o poder maior, não o fazem, vereador Silvio Monteiro. E nós aumentamos por isso. Que tenhamos todos um ótimo dia. Que amanhã, o feriado, seja marcado pela lembrança daqueles que um dia deram a sua vida para que nós fôssemos livres. Porque é a eles que nós devemos. E que agora, não é lembrado, são os pracinhas que nós temos ainda no município. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.